Quem me acompanha por aqui nas minhas outras redes sociais do Corrida No Ar sabe que um dos meus passatempos prediletos e mais recentes é ficar tira do sarro da Michelob Ultra. Eu gosto de cerveja, eu gosto muito. E o advento da proliferação no Brasil das cervejas por malte, as cervejas artesanais, IPA, APA, OPA, UPA, só me fez gostar ainda mais desse líquido precioso. Inclusive eu queria deixar aqui claro uma coisa que eu falei até para o meu cardiologista, porque ele estava preocupado, olha, você precisa diminuir a cerveja. Eu falei, cara, ó, vou deixar claro para você uma coisa. Eu gosto de beber cerveja, eu não gosto de ficar bêbado. Então eu tomo uma ou duas e aí eu já estou legal. E como eu gosto de cerveja, eu não gosto da Michelob Ultra. Para mim ela é feita focando um público que não gosta de cerveja. E como eu gosto de cerveja, eu não gosto da Michelob Ultra. Ela faz parte daquelas cervejas light, ela é muito light, ela é ultra light. E nela fica faltando uma das coisas que eu mais gosto em uma cerveja, que é o sabor de cerveja. E ainda mais, ela tem um teor alcoólico baixo, né? Ela tem 3,5% de álcool, como a Heineken, por exemplo, tem 5%. Ela sequer tem o amargor típico de uma cerveja no retrogosto. O retrogosto é aquele gostinho final quando você toma um gole. Então para mim, eu, eu, Sérgio Rocha, a Michelob Ultra não é uma cerveja. Ela é um refrigerante de cevada. Até cerveja zero álcool tem mais gosto de cerveja do que ela. Mas algo em defesa dela precisa ser dito. O fato da Michelob Ultra ser distribuída a rodo em várias provas no Brasil e ser patrocinadora de grandes eventos, né? Como Maratona do Rio, Floripa, São Paulo City Marathon, por exemplo, fez sumir um preconceito que havia no Brasil da associação de cerveja com a prática esportiva. Porque na gringa, cara, isso é super comum. Eu cansei de receber mensagem falando Ai, eu acho ridículo essa coisa de você ficar bebendo cerveja depois de prova. Ai, eu acho que não tem nada a ver cerveja e corrida. Para essas pessoas é plausível alguém ficar no sofá, enchendo a cara, assistindo futebol do que alguém celebrar com os amigos ter terminado uma prova. Beber uma cerveja. O fato é que está cada vez mais raro ver gente criticando as pessoas bebendo cerveja mesmo que seja uma Michelob Ultra, depois de ter terminado uma prova. Até porque bebe quem quiser. Ninguém está obrigando ninguém a beber cerveja. Então por essa diminuição do preconceito da associação de cerveja com corrida eu venho aqui a público agradecer a Michelob Ultra. Mas por uma questão de princípios, meu amigo, eu ainda vou continuar me recusando a tomar essa cerveja. E aí E aí E aí